Nessa aula eu vou falar sobre eventos no Vue.js 3 e o mais interessante de tudo, a gente vai usar um exemplo um pouquinho mais real aqui agora. Por exemplo, a gente vai ter, por exemplo, a opção de adicionar os nossos filmes, produtos no carrinho. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui dentro do nosso app.js, eu vou criar uma nova propriedade para indicar quais produtos, no caso, os filmes estão no carrinho. Posso criar ela aqui em qualquer lugar, posso criar logo depois de produto, tanto faz, onde vai estar organizado aqui. Então, eu criei uma propriedade chamada cart, que vai ter todos os itens do carrinho. Então, inicialmente, o valor é um array vazio, ou seja, o nosso carrinho não tem nenhum produto ainda. E só para começar a nossa dinâmica aqui, eu vou vir aqui no nosso projeto aqui, colocar um hr. Vou colocar aqui um título, um texto, que simplesmente fica em alguma coisa, um h2, um h3. Indicando a quantidade de produtos que tem no carrinho. Então, como que eu faço para indicar a quantidade de produtos que tem no carrinho aqui? Simplesmente pego nossa propriedade cart, ponto, length. Se eu atualizo aqui, veja que está indicando zero. Ou seja, a gente tem zero itens no carrinho. Exatamente, porque a gente não tem nenhum produto ainda. A partir do momento que eu colocar algum produto no carrinho, ele vai indicar aqui para mim a quantidade de produtos que tem no carrinho. Então, para trabalhar com a nossa lógica aqui, eu vou ter que ter dois botões. Um para adicionar o produto no carrinho, e o outro para remover o produto no carrinho. Por enquanto, eu vou simplesmente ter a opção de adicionar o produto no carrinho. Então, aqui eu vou criar um link, um A. Pode ser um link, pode ser um paráquio, qualquer coisa, que a gente consegue pegar o evento de clique. Mas o A é mais intuitivo. No h3 dele aqui, no atributo h3, eu vou deixar um circuito, simplesmente para redirecionar para a própria página. E aqui eu vou ter um texto. ADD no cart, simplesmente isso. Então, quando eu clicar nele aqui, eu vou pegar esse produto que está renderizando aqui, e adicionar no carrinho. Mas, só para mostrar aqui a dinâmica de clique, quando eu clicar aqui, eu vou simplesmente, por exemplo, eu posso mudar a cor de qualquer coisa, posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu vou mudar o texto aqui do título. Então, aqui, para mostrar a dinâmica, eu vou criar aqui uma nova propriedade, chamada title. E quando eu clicar nesse cara daqui, por enquanto, eu vou simplesmente pegar aquela nossa propriedade title, que vai estar imprimindo aqui. Só para a gente ver aqui, continua da mesma forma. Mas, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa propriedade title e mudar o valor dela. Aqui, eu utilizo o B ON, dois pontos, o evento que eu quero pegar. No caso, eu posso pegar um evento de submit um formulário, qualquer evento que o DOM tenha. Então, no caso, eu vou pegar um evento de clique. E quando eu clicar, então, eu vou chamar, posso chamar um método, que por enquanto a gente não trabalhou com métodos ainda, mas a gente vai trabalhar, eu posso também, por exemplo, eu já pego uma propriedade, que é no caso a nossa propriedade title, e faz ela receber um outro valor, chamado curso view 3, ou simplesmente view 3, ou qualquer outro valor. Então, quando eu clicar, eu vou simplesmente mudar o valor da nossa propriedade title para receber um valor de view. Simplesmente isso. Aqui, como a gente está trabalhando com um link, um link, a gente sabe que tem um direcionamento padrão, então, ação padrão, que é um redirecionamento. Então, se eu clicar aqui hoje, ele vai conseguir interceptar nosso evento de clique, vai funcionar tudo muito bem, mas se você conferir aqui no final dessa URL, ele vai adicionar aqui o nosso arquivo, porque ele vai redirecionar. E não é isso que eu quero. Quando a gente trabalha com um clique, você pode simplesmente vir aqui, e colocar na frente o clique, um prevent, e ele já vai parar por default, o evento padrão, que é um evento de redirecionar. Simplesmente isso. Então, ele vai funcionar o seu evento de clique, e já para o evento padrão, que é o de redirecionar. Fechou. Posso salvar aqui, atualizo. Se eu clico aqui em ADD Cart, mudou o nosso título perfeitamente. Muito bom. E aqui tem um clique, tem um double clique, tem várias opções aqui. Se eu for clicar duas vezes, ele vai lá e muda o título novamente. Enfim, então, isso aqui é basicamente a opção de eventos de clique, mas agora eu quero mostrar um exemplo um pouquinho mais real. Ou seja, eu vou adicionar esse produto no carrinho. Então, eu não vou trabalhar aqui direto. Então, para adicionar um produto aqui no carrinho, para me chamar um método aqui, para mostrar a dinâmica de método, eu vou criar aqui um novo método. Então, aqui depois do nosso data, eu vou criar aqui os nossos métodos. E aqui ele recebe um objeto, com todos os métodos que a gente vai ter. Eu vou ter um método aqui, que vai ser, por exemplo, ADD Cart. E por ora, o que eu vou fazer nele? Eu vou simplesmente repetir a dinâmica que a gente já tem, onde eu vou mudar o título da nossa página. Então, como que eu mudo aqui uma propriedade? Para me acessar uma propriedade dentro de um método, ou qualquer outro lugar aqui, eu faço Diz, ponto, e a propriedade que eu quero acessar, no caso, o title. E aqui eu posso, por exemplo, mudar o título. Apenas isso. Então, aqui agora, ao invés de mudar diretamente a nossa propriedade aqui, que não é legal fazer isso diretamente aqui, eu chamo um método. E qual método que eu vou chamar? ADD Cart. O nosso método ADD Cart, por sua vez, vai simplesmente mudar o nosso título. Atualiza aqui, está com o título default, cliquei, mudou com sucesso. Mas, isso é simplesmente para entender a dinâmica, porque a gente vai precisar um exemplo um pouquinho mais avançado, que é, por exemplo, quando eu clicar aqui, eu vou passar exatamente, como referência no nosso método de cart, qual produto quer adicionar no carrinho. Ou seja, então, eu vou pegar o nosso produto, está no loop aqui. Então, eu vou passar esse produto para o nosso método. Lá no nosso método, então, eu vou receber esse produto aqui como parâmetro. Então, recebo ele aqui como parâmetro. E agora, basta simplesmente pegar o nosso cart aqui, e adicionar esse produto no cart. Então, eu faço this, ponto, cart. Como o cart é um objeto, ou seja, ele é um array, na verdade, então, eu faço um push, para adicionar um novo item no nosso array, que é adicionar novamente o nosso produto, que é exatamente o produto específico que está no carrinho. Atualizo aqui, vou adicionar esse produto no carrinho, veja, já falou que tem um item no carrinho, cliquei aqui, e agora nós temos dois itens no carrinho. Então, nossa lógica aqui de adicionar itens no carrinho, trabalhando com eventos do Vue.js, está funcionando, funcionando muito bem. E aí